Fala, meus queridos. Vamos falar de três coisas muito importantes nesse vídeo de hoje. O Centrão prepara a armadilha para Lula no Congresso e será a primeira grande derrota. Também vamos falar, claro, faz o L. O Lula vai aumentar os impostos, ou seja, colocar imposto na gasolina, como ele gosta dos pobres, né? E também vamos falar da vergonha que é o governo Lula. Você pega um Brasil que era respeitado no mundo todo, respeitado nessa situação entre a Ucrânia e a Rússia, e agora você tem o Brasil das vergonhas. Você tem um pau mandado lá na ONU que simplesmente obedece o Lula. Então segura as pontas aí, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, dá o joinha. Se você não é inscrito no canal e você quer entender o que acontece no Brasil e no mundo, poxa, inscreva-se no canal, faça parte da família, estamos chegando aí a 300 mil inscritos. E você, compartilhando esse vídeo em cada grupo de WhatsApp e Telegram, chegaremos a isso. Então vamos aqui começar aqui com assuntos importantes, né? Vamos lá. Centrão prepara a armadilha para Lula no Congresso. Como eu venho falando para vocês, o Lula, ele, no vídeo de hoje de manhã, não sei se você viu, está se levantando uma oposição muito forte contra o Lula. E essa oposição se consiste em conservadores e globalistas. Exatamente. Esses grupos estão batendo de frente com o Lula, porque o Lula tem aquela visão comunista de fazer algumas medidas para levar o Brasil ao comunismo. Várias das coisas que o Lula está querendo fazer não serão feitas. O Lula precisa de 171 votos para uma PEC, para qualquer coisa importante na Câmara dos Deputados. E ele só tem mais ou menos 140, 146. Ou seja, não vai conseguir passar pautas importantes, nem na Câmara e nem no Senado. Então, você continue nessa luta, continue nessa firmeza. Nós temos várias CPIs que serão colocadas em plano para derrotar o plano maligno do Lula em destruição do nosso Brasil. Então, a armadilha está feita. O Lula, ele pensou que ele assumiria, que ele simplesmente compraria os deputados. Até muitos de vocês, né? Vocês me criticavam dizendo que Lula ia comprar todo mundo. e nós não teríamos oposição. Nós já temos mais de 171 assinaturas aí para abrir o primeiro CPI. E logo, logo, vamos ter mais CPIs e estamos bloqueando várias coisas que o Lula está tentando fazer. Então, é importantíssimo a gente colocar isso no contexto. Matéria 2, importantíssima. Olha isso aqui. Urgente. Lula vai aumentar impostos sobre combustível. Nós já sabíamos disso. Você tem aquela galerinha da Globo dizendo que a diminuição na gasolina ajuda os ricos. Então, você quer dizer que aumentando a gasolina vai ajudar os pobres? É isso? É isso mesmo? Faz o L. Falando em faz o L, o que acontece? O L se tornou um logo para a campanha do Lula. Você tinha aqueles boçais da Globo, aqueles idiotas funcionais ou aqueles que são realmente inocentes fazendo o L, dizendo que seria um sucesso. O L da paz, o L do amor, que o amor venceu. Toda aquela idiotice. Agora, os bolsonaristas, os conservadores, as pessoas de direita, os liberais clássicos, nós roubamos esse logo. Você vê que no Brasil aconteceu algumas coisas interessantes nesses anos. Nós nos apropriamos da bandeira. A bandeira que era usada como pano de chão e usada em partida de futebol, ela agora está sendo usada por patriotas. A bandeira voltou a ter o seu significado. A camisa do Brasil, que era usada em carnaval, agora é usada por patriotas. A bandeira, o hino nacional, o dia 7 de setembro, nós, os conservadores, pessoas patriotas, voltamos a valorizar tudo isso. Então a esquerdalha diz que nós nos apropriamos dessas coisas, desses símbolos. E agora a direita está se apropriando do faz o L. E isso é verdade. Uma maneira de combater idiotices é você simplesmente brincar, fazer brincadeiras e jogo. Então o que acontece? Esse logo do Lula, que é faz o L, eu e você, temos que sim roubar esse logo e colocar ele como um logo da direita. Ou seja, faz o L virou um símbolo de algo ridículo. Faz o L virou símbolo de uma vergonha. Faz o L virou símbolo de pessoas que não têm vergonha na cara. Então sempre quando a gente ver uma cagada do Lula, nós iremos falar, faz o L. E temos que propagar, temos que ir no Twitter, temos que ir no canal de YouTube e sempre fazer o L. Porque sim, vamos roubar essa pauta. É tipo aqui nos Estados Unidos. Quando começaram aquela palhaçada de todes, não aquela idiotice que não tem nenhum significado. Porque, claro, nós temos que respeitar o direito do indivíduo. Todas as pessoas têm que ser respeitadas, indiferente da sua crença, da sua escolha. Pessoas têm que ser respeitadas, certo? Certo. Mas você mudar a língua portuguesa e começar... Isso é idiotice, não melhora, não ajuda, não muda nada, só atrapalha. Então, de vez que você ficar pé da vida, de vez que você ficar nervoso, brabo, você tem que fazer isso de um grande joke. Você tem que fazer isso de uma brincadeira. Finalmente, os americanos pegaram a manha. Tudo que acontece aí dessas línguas malucas de todes, a gente começa a zoar, brincar, e cada vez está melhorando mais. Então, vamos fazer o L. Aumento de imposto faz o L. E quer fazer um L ainda maior? Olha isso aqui. A grande vergonha. Olha isso aqui, pessoal. Ucrânia pede na ONU homenagem às vítimas de agressão e Brasil fica sentado. Cara, isso aqui é uma vergonha internacional. A pergunta é o Lula pagou essa vergonha com o cartão corporativo? Faz o L. Olha só isso aqui. Só para que você tenha uma noção da ridicularidade. Olha isso. Basicamente, ele falou com todas as agressões russas, nós gostaríamos de pedir que todos se levantassem um minuto de silêncio em respeito às vítimas. Aí você vê todos se levantando, menos o petista, menos o Lula, menos o alcoólatra, menos aquele que o alcoólatra enviou. Eu agradeço, senhor presidente. Olha isso. Olha isso. Olha aqui. Presta a sua foto. Olha lá. Olha lá. A vergonha. A vergonha. A vergonha. Vai, Joel. Cadê a Globo? O representante russo disse que também vai se levantar em respeito a todas as vítimas. Todas, desde 2014. Todas as vidas são imperdíveis, supostamente. É por isso que estamos se levantando, para honrar a memória deles todos. Aí ele levanta. Eu agradeço o representante por sua declaração. Claro, ninguém vai se levantar como... Olha, o brasileiro se levantando como o russo. Olha aí. Pessoal, isso aqui é a mídia velha. Então você vê o brasileiro sentado com a Ucrânia e se levantando como o russo. Uma coisa eu vou explicar para você. O Putin, ele conseguiu fazer algo no Brasil que nenhuma outra pessoa conseguiu fazer na história. O Putin, ele conseguiu fazer algumas pessoas que se dizem conservadores concordarem com petistas. Tanto petistas, por serem comunistas, socialistas, esquerdistas, gostam do Putin, porque o Putin é comunista, são apegados ao Putin, gostam da ideologia do Putin, de governo grande. E agora você tem algumas pessoas que se dizem conservadoras brasileiras, que concordam com os petistas. Que aplaudiu o Lula em dizer para que seu representante na ONU fique sentado contra as vítimas na Ucrânia. E se levante quando o representante russo fala. Alguns conservadores, alguns que se dizem conservadores, eles concordam com isso. Então o Putin fez algo, não tem nem como você pensar. Bolsonaristas concordando com petistas, se apaixonando por Putin. Inacreditável como uma pessoa pode se enganar tanto. Eu peço a Deus, cara, que você que se diz conservador, abra os seus olhos sobre a verdade sobre o Putin. Porque é uma vergonha um conservador apoiar o Putin e abraçar o Lula. É muito pior uma pessoa apoiar o Putin do que alguém que apoia o Lula. Eu vejo uma pessoa apoiando o Lula, o cara fala, o cara é petista, o cara é doente, o cara é isso, o cara é aquilo. Rapaz, não se compara. Uma pessoa que apoia o Lula com uma pessoa que apoia o Putin. Ele é milhares de vezes pior do que o Lula. Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de fazer o L muitas vezes, porque é a vergonha que nós estamos vendo hoje. Amamos o nosso Brasil. Mas a realidade é que hoje nós temos uma vergonha como presidente da nossa república. Deus abençoe, te vejo no próximo vídeo. Um abraço.